MÚSICA 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 Pessoa, Jesus, esse dia de amor nos transforma em ti. Pessoa, Jesus, esse dia de amor nos transforma em ti. Pessoa, Jesus, esse dia de amor nos transforma em ti. Pessoa, Jesus, esse dia de amor nos transforma em ti. Pessoa, Jesus, esse dia de amor nos transforma em ti. Pessoa, Jesus, esse dia de amor nos transforma em ti. Pessoa, Jesus, esse dia de amor nos transforma em ti. Pessoa, Jesus, esse dia de amor nos transforma em ti. Pessoa, Jesus, esse dia de amor nos transforma.